Olá, meus amores! Agora a prof. Clarice vai explicar a página 20 de ciência para vocês estarem fazendo aí na casa de vocês, tá bom? Então, assim, antes disso, a prof. vai explicar a importância do sol na nossa vida, né? E além do mais, é de graça! Isso é muito bom, né? Então, assim, o sol é a fonte de energia natural para o nosso organismo. E o sol é extremamente importante para a nossa saúde. Por quê? Porque ele emite o sol UVA e UVB, essa vitamina D, em nosso organismo, tá? Então, assim, ó, 15 minutos já é suficiente para a gente já receber essa vitamina D no nosso corpo, tá? Então, assim, ó, quando a gente tem que usar protetor solar, todo momento, tá? Quando a gente for fazer esse processo de 15 minutos receber a vitamina D no nosso corpo, aí não usa protetor solar, que você vai ficar 15 minutos já para receber essa vitamina D no seu corpinho, certo? Mas, tirando isso, protetor solar sempre. Por quê? O que ele pode causar na nossa pele também, no nosso corpo? Mancha de pele, envelhecimento precoce, queimadura no nosso corpo e também o câncer de pele. Então, por isso, é muito importante ter esse cuidado, tá, gente? Usar sempre o protetor solar. Lápis na mão. Número 1. Observe a situação a seguir. Essa é a situação que vocês vão observar. Considerando que as crianças não passaram protetor solar, o que vai acontecer se elas ficarem muito tempo na praia dessa forma? 2. Observe a figura a seguir, que mostra um sistema de aquecimento solar. Depois, faça um X sobre o local onde a água é aquecida. Então, lembramos aqui a caixa d'água, né? Aqui as placas coletoras e aqui o reservatório de água. 3. Para sair de casa em um dia ensolarado e muito quente, que camiseta você escolheria? Circule e depois escreva uma justificativa para a sua escolha, tá? Então, esses são os deveres, é a atividade que vocês irão fazer em casa, ok?